No ar, o rodada NBA, a Budweiser apresenta o que rolou de melhor no último dia do All-Star Weekend. Eu sou Estevam Ticcone e esse é o melhor basquete do mundo, então vamos nessa! No D-League Next Up Game, Luca Garza e Scoot Henderson foram os capitães das equipes que se enfrentaram, sob os olhares de Mack McClan, campeão do torneio de enterradas. A partida teve participação do brasileiro Gui Santos, que foi muito bem. No time Scoot, ele marcou 15 pontos, pegou 4 rebotes e deu 6 assistências em 17 minutos de quadra. O time Luca foi o vencedor por 178 a 162 e Luca Garza foi eleito o MVP. Para encerrar o All-Star Weekend, o evento mais aguardado, o jogo das estrelas da NBA entre o time Yanis e o time Lebron. E foi um espetáculo. Os melhores da liga deram um show em Salt Lake City. Em alguns momentos foi quase um torneio de enterradas dentro de uma partida. O cestinha do time Lebron foi Jalen Brown com 35 pontos. Já Lebron James atuou apenas no primeiro tempo. Ele machucou a mão direita nesse lance e deixou a quadra no segundo quarto. Antes de sair, teve tempo de marcar 13 pontos e levantar a torcida. No time Yanis, Donovan Mitchell foi um dos destaques. Ele acertou 8 bolas de 3 e marcou 40 pontos. Damian Lillard também matou 8 bolas de 3 pontos. Essa do meio da quadra foi uma delas e terminou com 26 pontos. Mas o cara da noite foi Jason Taitan. Ele simplesmente bateu o recorde de pontos da história do All-Star Game. Fez 55 com 10 bolas de 3, superando a marca de 52 pontos de Anthony Davis em 2017. O time Yanis venceu o duelo por 184 a 175. Primeira derrota de Lebron como capitão. E Jason Taitan foi eleito MVP do All-Star. Esse foi o Rodada NBA apresentado pela Budweiser. Fique ligado, nessa semana tem mais. Fique ligado, Russia. Fique ligado, Rasmussen, Rolade.